Bom dia, fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal, no vídeo de hoje nós vamos dar o último passeio, o último rolê na Tiger Tá aí ó, montei a bolha alta nela, ontem à noite, os baús, a bolha original tá aí dentro Dos baús e o escapamento esportivo também tá aí dentro Tô indo pra Iporá, vamos entregar a moto pro novo dono dela, a outra pessoa ser feliz com ela Depois de quase 10 mil quilômetros rodado nela, vamos vendê-la Acompanha aí galera, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal pra dar uma força aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Amigão, essa aqui é a Avenida Pará? Não, Pará é aqui. Obrigado. Aqui mesmo. Amigão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos encostar na sombra ali. Tranquilo? Tranquilo? Estamos saindo aqui de Porá já. Já estamos de XRE Nova. Tiger entregue. Agora vamos seguir de volta pra casa. Parando o posto pra verificar os pneus. Está calibrado. Vamos abastecer e partir o carro. Galera, Tiger entregue já. Estamos aqui em Porá. Peguei essa XRE 300 Rally no negócio. A motinha está bonita, olha. 2023 com 3000 km rodado. E já vamos vender ela também, né? Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e acompanha a nossa viagem. Abraço. Bora, galera. Primeiro rolê na XRE. Filezinha. Não vem ninguém e vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.